Já vai lhe saber que a câmera é o cartão, né? Já vai lhe saber que a câmera é o cartão, né? Já vai lhe saber que a câmera é o cartão, né? Já vai lhe saber que a câmera é o cartão, né? Já vai lhe saber que a câmera é o cartão, né? Já vai lhe saber que a câmera é o cartão, né? Já vai lhe saber que a câmera é o cartão. Já vai lhe saber que a câmera é o cartão, né? Já vai lhe saber que a câmera é o cartão, né? Já vai lhe saber que a câmera é o cartão, né? Já vai lhe saber que a câmera é o cartão, né? Já vai lhe saber que a câmera é o cartão, né? Já vai lhe saber que a câmera é o cartão, né? O que você disse? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.